E aí, tudo bem com você? Beleza, tudo certo? Bom, estou com o mercado da bolsa está aberto ainda, agora são 16 horas e 5 minutos agora neste momento, hoje dia 15 do 1. Vou fazer esse vídeo aqui para você que acompanha nosso canal aí no YouTube, PTNOM XTrader. Esse vídeo vai passar de 20 minutos, com certeza, aproximadamente em uns 30 minutos vai dar esse vídeo. Por quê? Porque eu vou abrir operações aqui na conta demo, demonstração na bolsa de valores. Vou abrir em três ativos diferentes. Qual é o objetivo? Mostrar a alavancagem, como é perigoso trabalhar alavancado. Então as pessoas, muitos perdem dinheiro, eu já perdi grana no passado por justamente não conhecer o perigo que é operar alavancado. Isso serve para qualquer mercado. Serve para a bolsa, serve para o fórex, serve para a criptomoeda. Qualquer mercado que você operar alavancado, alavancado já diz a palavra. Então você, de 1 você pode fazer 100, mas de 1 também você pode virar 100 negativo. É a mesma coisa. Então a alavancagem, ela é uma tentação, certo? E aí se você trabalha com o psicológico um pouco descontrolado, o emocional meio abalado, entra para a estatística dos 95% que perde. Então a gente leva sempre informações aqui no nosso canal, a gente administra cursos, consultoria, porque todos esses 7 anos de conhecimento que eu já venho desde as criptomoedas, então a gente já tem uma modéstia à parte, um conhecimento bem bacana para levar a verdade e a transparência para as pessoas. Bom, aqui então eu estou no mini índice agora, neste momento está aberto o pregão. Eu vou fazer uma compra aqui com dois contratos, certo? E vou deixar rodar, então vou comprar a mercado mesmo, conta demonstração, entrei, opa, está forte o áudio aqui. Entrei comprado dois contratos, vou arrastar aqui meu gain e vou determinar um loss aqui também. Tá, vamos indo e conversando para ganhar tempo no vídeo e para vocês entenderem. Daí eu vou explicando melhor o que eu estou fazendo aqui. Então eu vou arrastar aqui o meu stop loss, por exemplo, aqui embaixo. Então eu tenho um loss aqui determinado, falando de valores, 310 reais, é um stop loss. Estou no tempo gráfico de 30 minutos, certo? Vou deixar rodar. Fiz uma compra e aqui eu botei meu stop gain aqui em cima. Não quer dizer que vai bater lá, não quer dizer que vai bater aqui. É apenas a minha estratégia operacional neste momento dessa operação. Tá, em tempo real, porém, conta demo. Muitas pessoas fazem na internet e mostram na conta... Na conta... Perdão, que me deu um branco aqui agora. Na conta real, na conta... Conta real. Isso, gente, isso é proibido, sabia? Se a CVM te pega ou se tu denunciar, isso é proibido. Não pode fazer, certo? Por quê? Porque existem normas e regras. Então, por isso que eu... Você não vai ver vídeos meus aí em conta real. Não vai. Eu não... É proibido, ponto. Se alguém te denuncia ou se você segue alguém que faz... Não pode. É proibido. Nem os grandes especialistas podem operar em conta real. Os especialistas que tem CPA 20, tem CNPI... Eles não podem, eles têm que operar em conta demo. É pra não influenciar a ninguém a comprar ou vender um ativo. Certo? Então, aqui é uma demonstração. É em tempo real. Conta demo. Ponto. Eu posso fazer o que eu quero aqui, bem de boa, dentro das normas da CVM. Beleza? Então, o objetivo é mostrar alavancagem. Dois contratos não é alavancado. Certo? Bem de boa. Pode ver que os valores aqui ficam mostrando lucro ou prejuízo. Deixa rodar esse trader aqui com dois contratinhos. Márcio, quanto que eu preciso ter na corretora de margem pra operar dois contratos? O indicado é R$1.000 de margem pra cada contrato. Então, aqui seria o ideal você ter R$2.000 na corretora. Seria o ideal. Mas tem pessoas que operam com bem menos capital. Com R$1.000, o cara opera já com dois, três contratos. Eu já operei. Cada um sabe o que faz. Só que tem que entender os riscos. Ponto. Então, vamos deixar dois contratinhos abertos aqui. Beleza? Agora, aqui do lado direito, eu tenho o dólar. Certo? Eu tenho o dólar aberto aqui. Então, o dólar já é dez vezes mais alavancado. No dólar, também, eu vou fazer... Deixa eu botar aqui na conta demo também. Ó, certo? Eu vou fazer uma venda de dois contratos no dólar. Vamos lá. Abrir uma venda no dólar. Deixa rodar o trader também. Vou minimizar aqui um pouco as ações que eu tenho aqui do lado direito. Para sobrar mais espaço para nós visualizar o dólar, tá? Então, o dólar, dois contratos vendidos. E aí, o mini índice, dois comprado. Ok? Vou fazer aqui a mesma situação de preparar um stop loss aqui em cima, na casa de 390 reais, mais ou menos, né? Aí, a gente faz um stop financeiro, mais ou menos com um stop técnico, tá? Aí, quem opera aí já sabe o que eu estou falando. E quem não opera, estamos aí para ensinar. Stop técnico ou financeiro. Você tem que decidir. Então, aqui eu preparei minhas duas operações. No dólar, dois contratos vendidos. No índice, dois contratos comprados. Se eu ver que vai o trader a meu favor, tipo aqui o índice está indo a meu favor, aí eu tomo uma decisão de entrar com mais contratos a meu favor. Aí sim. Que é o caso agora. Eu vou entrar, não estou analisando o volume, não estou analisando o fluxo. Mas eu vou subir mais um contrato agora aqui. Vou entrar com mais um. Eu vou comprar mais um. Pronto. Fui para três contratos agora. Então, eu vou arrastar lá esse aqui. E vou botar esse loss aqui no meio aqui. Então, que é uma estratégia operacional. Então, eu entrei com mais um contrato comprado só para deixar rodar. Para vocês verem. E depois, mais no final do vídeo, aí no decorrer, eu vou operar alavancado um pouco para você ver a diferença grande. Ok? Então, aqui está no dólar. Veja que no dólar, dois contratinhos já mudam aqui. Para ir a R$100, R$70, R$80, R$150, é bem ligeiro. Nós temos um tempo gráfico no dólar de 15 minutos e no índice de 30 minutos. São tempos gráficos que eu gosto de trabalhar. Cada um tem um perfil. Perfeito? Então, vamos ver o que mais. Aqui na outra plataforma que eu utilizo, que é o Profit Pro. Vou colocar aqui na tela para vocês. Vou mostrar aqui na tela. Eu analiso o fluxo. Certo? Aqui eu analiso o fluxo. Aqui eu uso o SuperDom. Aqui eu uso o Book de Oferta. Aqui eu uso o contrato cheio do índice. E aqui é o mini índice. Aqui os mais comprados e aqui os mais vendidos. Então, aqui é uma outra plataforma que eu utilizo de outra maneira, de outra configuração. Que é o Profit Pro. Que é o mais top de todos eles aí. Ok? Então, vou deixar rodando aqui na outra tela aqui para nós continuar o nosso vídeo aqui que a gente está gravando. Perfeito? Deixa rodar os traders aí. Pode ver que a receita estava dando lucro no índice, né? E começou a virar um pouquinho. Mas é assim mesmo. O trader é assim. Você tem que estar preparado para ganhar ou para perder. Vai depender do momento, do tempo que você determina a tua operação. E se você está preparado para o teu Stop Loss ou Stop Gain. Aqui eu não estou analisando muito para ver se tem fundamento eu comprar ou vender. Não. É mais para mostrar a operacional, a alavancagem aqui. Porque muitas pessoas perguntam. Mas podia gravar um vídeo falando sobre um contrato, dois, três, cinco. Beleza. Deixa eu rodar aí. Enquanto roda aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui uma ação. Por exemplo, uma ação da Vale. Vamos pegar a Vale que tem bastante liquidez. A Vale está aqui no tempo gráfico de 30 minutos. Eu vou botar um tempo gráfico de 5 minutos aqui. Para nós tentar fazer um Scalper na Vale. Certo? Na Vale você vai trabalhar, por exemplo, já com lotes. 100 ações, 200, 300. Eu vou colocar aqui 3 mil ações. Menos, né? Menos. Vamos colocar mil ações. Mil. Se eu fosse negociar mil ações agora. Nesse caso aqui, eu vou trabalhar vendido. Eu vou trabalhar vendido com as ações da Vale. Então, aqui fez uma queda. Até a média 9 está segurando aqui. Eu vou trabalhar vendido. Só para mostrar a alavancagem nas ações. Então, eu vou vender 100 ações agora. Acabei de vender 100 ações da Vale. Para mostrar a alavancagem. 100 ações é alavancado? É. Mil ações, perdão. É alavancado. Por quê? Porque isso dá um capital de 93 mil reais. Então, assim, não é todo mundo que tem 93 mil disponível na conta para operar. Porém, você não precisa ter os 93. Você precisa ter uma margem. Certo? Que é outro vídeo para outro dia que eu vou falar sobre margem. Quanto que precisa ter e quanto que é indicado. E outra, também não é indicado você vender uma ação. Não é indicado se você ficar posicionado um dia para o outro. Mas se você fizer um day trader, que é no dia, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Daqui a pouco eu caio fora dessa operação. Aí, beleza. Estou fazendo um day trader vendido numa ação. Tranquilo. Mesma coisa que eu estou fazendo um day trader vendido no índice. Tranquilo. Agora, se você fizer uma venda numa ação. Chegar às 5 horas da tarde. Que ali em diante já começa a entrar em leilão as ações. E você correr o risco de você ficar posicionado naquele ativo. E não ter a margem para dormir. Para não ter o capital na noite. Aí é outra situação. Aí você pode pagar. Pode não. Você vai pagar multa para a corretora, para a bolsa. Vai pagar taxas. Então, não façam isso. Tá? Aqui eu estou dando exemplo no day trader. Ponto. Swing trader, ele virar à noite. É outra situação. Day trader aqui. Então, eu vendi mil ações da Vale e deixa rodar o trader. Então, vocês podem ver que ele fica se mexendo centavos. Ali, um centavo, dois centavos. Dois centavos para cima. Dois centavos para baixo. Ele fica trabalhando o preço entre os compradores e vendedores. E aqui está o meu lucro ou o meu prejuízo. Tá? Ele fica rodando aqui. Só para vocês terem uma ideia. Então, quanto que fica nesse momento. Então, dá para você fazer day trader nas ações? Dá. Com certeza. Então, você pode fazer day trader nas ações, day trader no índice e day trader no dólar. Né? Bem tranquilo. Pode fazer day trader em outros ativos também. Mas, aqui eu estou citando três já que já está de bom tamanho nesse vídeo. Então, sempre tem que tomar muito cuidado. Prestar muita atenção. O que está fazendo. A alavancagem que você está trabalhando. Certo? E deixa rodar esse trader aqui. Vamos levar esse vídeo aqui até uns aproximadamente 25, 30 minutos no máximo. Vamos ver o que acontece. É um momento agora que não está tendo volatilidade. O mercado está parado. Está sem negociação. Literalmente. É um horário muito ruim de operar. Mas, eu não estou aqui para mostrar o horário bom ou o horário ruim. Tá? O objetivo agora é mostrar o... As operações no alavancado, né? Então, mil ações já é um pouco alavancado, sim. Certo? Você precisaria ter 93 mil. No dólar, dois contratos alavancados? Não. Não. Não é alavancado. Ele é bem de boa. Mas, aqui é indicado você também ter seus 2, 3 mil reais de margem dentro da corretora para você operar bem tranquilo. Com a cabeça bem de boa. Certo? Então, deixa rodar os traders e vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos recapitular. Aqui eu estou em uma ação da Vale vendido. Que eu acredito que ele pode trabalhar nessa região e tentar continuar essa tendênciazinha de queda aqui, que é a minha projeção a curto prazo agora. Certo? Então, vamos traçar aqui uma linha, por exemplo, que seria uma LTB, né? Vou abrir aqui um pouquinho o gráfico. Então, vamos trabalhar mais ou menos nessa projeção aqui de acreditarmos aí num testezinho nesses valores aqui um pouquinho para baixo. É a probabilidade. Se nós levar em consideração que esses fundos aqui já fizeram fundos maior que o anterior, claro, nós iríamos trabalhar com o prato. Não analisei muito o gráfico, mas eu estou em cima dessa microtendência aqui, as médias móveis virado para baixo. Então, eu acredito mais numa venda. Se eu subir mais, eu posso entrar vendido mais mil, que seria um preço médio. Não é indicado. Porém, quando você sabe o que você está fazendo, quando você sabe o risco que tem, aí cada um toma a sua decisão. Então, o preço médio, muitos condenam. Não é uma questão de condenar o preço médio, é uma questão de você saber o que você está fazendo. Simples assim. É que nem condenar um cara que está na estrada e daqui a pouco está a 100 por hora e ele vai a 150 por hora com o carro. Ele vai ultrapassar duas carretas junto. Ele vai a 150. Vamos condenar esse cara? Não. Eu acho que não dá para condenar ele. A gente sabe que ele está acima da velocidade, mas para fazer a ultrapassagem naquele momento, ele precisa acelerar um pouco mais, entendeu? Então, são riscos que o ser humano comete, o trader comete. Então, por isso que não dá para condenar o preço médio. Mas você tem que saber, literalmente, que você está indo a 150 por hora onde é permitido só 80 ou 90, entendeu? Ponto. É simples assim. É um exemplo bem simples de entender. Então, deixa rodar aqui a operação. Você está querendo ir para cima, mas só que ele fica num sobe dois centavos, um centavo, cai um, sobe dois. E você pode zerar a sua operação na hora que você quiser. Por exemplo, se você quer vender parcial, você clica no botão direito aqui em zerar, botão direito. Eu posso largar 500 ações, 600, 400, 300. O que é largar, Marcio? É vender. No caso, eu iria comprar, porque daí você zera a operação. Eu estou vendido, então eu tenho que comprar. Mas nesse caso aqui, você vai zerando. Você vai liquidando elas. Então, se eu quiser liquidar 500 ou 100, então fica aí mostrando como que funciona. Tá bom? O dólar aqui, ele ameaçou de que ele vim para baixo. Deixou um paviozinho no que é no anterior, mas não. Estão negociando um pouquinho acima do valor que a gente fez a nossa entrada. Então, está bem parado o mercado agora. Então, vamos aguardar um pouco aí. Vamos levar esse vídeo mais um tempo aí para ver o que acontece nas nossas operações. Lembrando que aqui é o dólar, é o mini dólar. Aqui é uma ação. Você pode operar em qualquer ação que você quiser. Qualquer ação você pode comprar ou vender, desde que seja no day trader, no dia. Se você quiser trabalhar vendido na ação, aí você tem que consultar o teu consultor financeiro da tua corretora para ver a disponibilidade de alocação para você trabalhar vendido e virar à noite, por exemplo, com alguma ação vendida. Mas isso é outro assunto. Não quero confundir aqui a cabeça de vocês, mas também já estou explicando. Então, estamos aí correndo, estamos analisando o fluxo lá. Está totalmente parado. Totalmente parado o fluxo agora do índice. Está bem devagar mesmo. Olha, aqui a ação da Vale. Então, ela fica trabalhando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo e assim que o ativo trabalha. Então, vamos arrastar um pouquinho aqui e vamos ver, por exemplo, se ele atingisse alvo, o que seria uma intenção aqui dele cair uns R$0,10, ele daria aqui R$80,00 nesse trader, R$100,00, R$110,00 por aí. É pouco? É pouco, mas eu não estou falando de valor. Estou mostrando como faço a operação. O dólar está indo um pouco contra a nossa operação. Dois contratos, bem de boa. Se chegar um momento em que eu achar que tem que entrar com mais dois vendidos, aí eu entro também com mais dois vendidos e assumo um risco também de eu trabalhar fazendo preço médio contra a operação, que é como eu falei, cada um sabe dos riscos. Não estou aqui dizendo para você fazer isso. Então, vamos lá. E o nosso índice está lá também. Não chove, não mora, não se mexe de preço. Vamos deixar rodar esses trades e vamos ver até onde vai. Vamos ver o índice aqui como está. Está ali, não sai do preço. Está ali, encebando ali. Por quê? Porque não tem volume agora. O horário. O horário é muito ruim agora de operar. É chato para caramba. Deixa ali, deixa rodar o trader. Gente, dúvidas assim, vão comentando nos vídeos embaixo. Tem o nosso WhatsApp também. A gente tem um grupo de WhatsApp. Se alguém quiser participar, você que está assistindo esse vídeo, manda um WhatsApp para nós aí. Manda um Instagram, entra no site, ptnomextrader.com.br, diz, eu quero participar do grupo. É um grupo de estudos. Todas as quintas-feiras, ontem à noite a gente tinha, ontem à noite e quinta, né? A gente tinha nossa sala de estudos. A gente teve ontem a participação de um consultor do BTG Pactual, Carlos, dando dicas, informações, bolsa de valores. Então, ele entra com a parte de conhecimento da bolsa e eu entro com a parte do conhecimento de plataformas, operacional, gráficos, entendeu? Então, a gente tem uma parceria bem bacana aí. Se você quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, é só mandar um WhatsApp para nós. Eu vi o teu vídeo no YouTube e gostaria de participar do grupo de vocês. É um grupo de estudos, tá, gente? Não é dicas, não é call de compra nem de venda, até porque isso é proibido. É o que mais tem na internet e eu justamente trabalho ao contra disso. Eu não quero me incomodar, a gente tem que trabalhar com a transparência, como é o mercado em tempo real. Não é pegadinha, não é montagem, porque, cara, a galera opera na conta demo, que nem eu estou fazendo aqui, eu estou operando na conta demo. Aí os caras pesam a mão na demo e vão lá em cima aqui e digitam no Photoshop e botam a conta real e mostram o extrato e tal, tudo fake, cara. 90% é fake. Para quê? Para vender curso. Eu vendo curso, mas eu vendo curso dentro de uma realidade, dentro de um... ensinar a operar da maneira correta, tá? Então, aí eu ensino, até a gente está finalizando uma turma aí, eu ensino os alunos a entender o mercado de uma maneira que... No alavancado, no day trader, é o mais difícil de extrair lucro. Entendeu? É o mais difícil. Isso é fato. Por quê? Porque o teu emocional, o teu psicológico tem que estar muito preparado e não é legal. Não é legal tu operar no day trader alavancado, porque estatisticamente, a longo prazo, só perde dinheiro. Isso é fato. Os que ganham são pouco, mas os que ganham hoje, que tem garras profissionais e hoje, eu já consegui buscar uma consistência legal no mercado, mas eu já estou operando bem menos hoje. Eu estou mais fazendo um swing trader, em umas ações, pensando a média e longo prazo. Então, se um dia eu opero o índice, no outro dia eu não opero. No outro dia eu dou uma operadinha no dólar, determino minha meta ali de R$100, R$200, R$300, R$500, beleza, cai fora, tchau e deu. No outro dia lá, opera o índice uma hora, uma hora e meia, tenta buscar ali também R$200, R$300, às vezes tem dias que dá R$1.000. É fato, isso acontece. Mas não é para induzir ninguém a fazer isso sem ter conhecimento. Você tem que aprender. Plataforma, porque daqui a pouquinho, por exemplo, o índice aqui está parado, né? Está parado. Cara, daqui a pouquinho pode entrar um volume comprador ou um volume vendedor e esse candle vem aqui embaixo ou ir lá em cima. Do nada, do nada. Nós estamos aqui conversando, não é pão. E aí se você está alavancado, ou você ganha ou você perde, não tem meio termo. Então é muito perigoso, sim, o day trader. Dá para ganhar dinheiro? Dá, Márcio. Dá para ganhar dinheiro. Dá para eu viver só de day trader? Aí vai depender de um monte de fatores. Um monte de fatores. Qual é o teu capital? Qual é o teu gerenciamento? Qual é o teu emocional? Qual é o teu psicológico? Qual é a tua estrutura? Desde máquina, computador, internet, espaço para trabalhar. Tem gente que opera no trabalho, tem gente que opera com celular. Isso é suicídio. Suicídio. Entendeu? Por quê? Porque está dominado a internet de vídeos, gente ganhando dinheiro. Só que eles não mostram gente perdendo dinheiro, né? E aí? Então fica aqui. Então a gente está aqui para ensinar, educar. Esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa missão. Cada um tem um objetivo. Vamos dar uma espiada aqui na Vale. Como que está a Vale? Está ali. Os três ativos que eu entrei aqui, está totalmente parado por cada horário. Se a gente gravasse isso aqui de manhã, aí das nove às onze, aí nós teria outro cenário de mercado. Mas eu resolvi gravar agora de tarde. Até porque já hoje é sexta-feira, né? Já é fim de... Entre os outros já é fim de festa, fim de baile. Já não tem muito o que esperar do mercado hoje na sexta-feira. Mas ainda eu acredito que pode dar uma trabalhada ainda os mercados aí. Então vamos indo para a reta final desse vídeo aqui, tá? Não edito vídeo, não corto, não... É o que eu gravo na íntegra aqui. Está gravado. Sem edição de vídeo. Então o objetivo é mostrar a ação vendida. O dólar também entrou vendido. Estou aguardando aqui se ele trabalhar. Não está indo a meu favor porque não está tendo volume. Não está tendo negociação. E o índice estou comprado. Então vamos aguardar mais um pouquinho aí que se chegar aos 30 minutos esse vídeo, e tá beleza. Mais de 30 eu não passo. Então estamos aí. Aqui do lado direito, para quem não conhece, a gente usa as... Acompanha as ações. Então tudo separadinho por setor, né? Setor, por exemplo, construção civil. Você abre aqui. Olha aí um pico que deu a ação. Você acabou de ver aqui? Acabou de dar um pico ali. Então eu vou até arrastar um pouquinho mais esse gain aqui embaixo. Vou arrastar aqui. Se eu quisesse liquidar agora... A receita estava ali em 70, acho que 100 e poucos reais, né? A receita estava ali, se eu quisesse zerar e botar no bolso esse dinheiro, eu botava. Ó, quero zerar agora e botar no bolso 60 reais? Posso? Eu vou largar 100 ações aqui, só para tu ver como funciona. Vou... Ó, larguei 100. Continuo com 900 na operação. Certo? Só que agora eu tenho que tirar aqui e arrastar outro aqui, que é o meu stop gain. Ó, deixa rodar aí. Tá? Bem de boa. Deixa rodar. Então, aqui eu estou vendido. Larguei 100 ações para você ver como é que é. Vou largar mais 100 para você ver como é que é. De novo, né? Não tenha dúvida. Ó, botão direito nesse aqui. Botão direito. Aqui, ó. Vou vender mais 100. Tá? Então, vou largar. Ó, larguei mais 100. Continuo com 800 ações. Tá? Só que agora tem que... Ó, está vindo a meu favor como eu tinha planejado o trader, certo? Então, vou deixar aqui embaixo agora. Essa nossa venda. Se chegar até aqui, a gente faz a finalização desse trader. Então, se eu quiser botar no bolso já agora esses 90, 100 reais aqui que estava dando. Ó, 100 reais. Quero botar no bolso. Pão, bota no bolso. Então, deu um trader de aproximadamente 20 minutos. O índice está ali. Não chove, não molha, né? Perdão, o dólar. Mas aqui, ó. Voltando aqui às ações lá do direito. Construção civil. Aparece as ações do setor de construção civil que eu salvei aqui dentro. Bebida. Ambev. Automóveis. Aparece as empresas que eu salvei aqui dentro. Água e saneamento. Aparece as empresas de água e saneamento. Agropecuária. Tá aqui. Vamos ver indicadores econômicos. Não tem nada aqui dentro. Vamos ver mineração. Vai estar a Vale aqui dentro, que é nessa que eu estou com a operação aberta. A Vale trabalha com mineração. Tá aqui. Certo? Então, vamos fechar a mineração. Então, para chover petróleo, gás, vai estar aqui a Petrobras. Petro. Prio. A Lupa. Enfim. Trabalham com gás. Trabalham com combustíveis. Certo? Então, tá aqui. Então, a gente fica acompanhando as ações nos cursos. A gente ensina como procurar ações de setores aí que tem fundamento para você fazer, às vezes, uma compra para longo prazo, como montar uma carteira. A gente pede o auxílio do consultor do BTG. Ele dá algumas dicas de como montar uma carteira em cima do que a própria corretora também já indica. Tá, beleza? Então, olha ali a ação como é que está rodando. Como é que ela podia ter zerado a operação com R$100. ou correr o risco de, daqui a pouco, virar na minha cara aqui e me negativar. Então, você que toma a decisão. Tá bom R$100 nesse trader? Não. Tá bom ou não tá bom? Eu sou um pouco... Eu quero mais. Esse quero mais que quebra muitas pessoas, né? Esse quero mais que judia dos traders, né? É fato. Todo mundo quer mais. Porque quando tu vê R$200, tu quer R$200, né? Quando tu vê R$200, tu quer R$300. E aí vem a palavra ambição, né? Então, tem que tomar muito cuidado e saber o que você está fazendo. Mas isso aqui, lembre-se, né? Isso aqui é um day trader. No swing trader ou no buy hold, que é ficar posicionado nas ações semanas e meses e anos, é outra situação. Tu não vai estar acompanhando, fazendo isso aqui, né? Senão tu fica louco da cabeça. Aqui é para o perfil de day trader. Ponto. Esse vídeo é para day trader. Operar. E R$800 aqui não é alavancado, tá, gente? Não é alavancado. Então, assim. Eu vou já largar mais R$200 aqui para nós ir finalizando o vídeo, tá? Então, larguei mais R$200 ações. Ok. Então, lembrando que no BTG Pactual, se você opera no day trader, tem uma modalidade day trader que você não paga corretagem no day trader. É interessante, tá? Então, nesse caso que eu já fiz três liquidação das ações. No day trader não pagaria corretagem. Se você fizer isso num swing, cada operação que você fizer, você paga corretagem. Então, o que eu vou fazer aqui para finalizar a reta final? Só para mostrar o alavancado. Agora eu vou colocar aqui 10 contratos vendidos no dólar. Só para vocês verem. Eu vou vender porque eu já estou vendido lá. Se bem que ele está querendo ir para cima agora um pouco. O que eu posso fazer? Eu posso zerar a operação. Zerei com R$100 de prejuízo. E vou entrar comprado com 10 contratos. Ó, agora eu já pesei a mão aqui. 10 contratos no dólar já é a mão um pouquinho mais pesada. Tá? Então, vamos aguentar mais uns dois minutinhos aqui. Deixa lá rodar. Vou encerrar essa operação aqui da ação. Só para você ver como. Zerei, ó. Acabou dando R$24. Chegou a dar R$100. Senta uns quebradinhos. Mas não estamos falando de valor. Estamos falando de como comprar, como vender. E os perigos do alavancado. Agora eu vou para o nosso índice. O índice está ali. Também não sai daquela região que a gente entrou. Ele fica ali encebando. Vai, não vai, vai, não vai. Está querendo vir para baixo o índice agora. Está com uma carinha de virar a mão. E o dólar está querendo subir. Então, eu vou zerar a operação. Isso aqui são decisões que você tem que tomar na hora. E vou colocar aqui 10 contratos vendidos no índice também. Só para você ter uma ideia. Vou vender 10 contratos. E vou arrastar aqui meu gain. E o meu loss está ali. Então, só para você ter uma ideia. Agora, 10 contratinhos já é mais alavancado. Sem sombra de dúvida. Pode ver que recém eu estava com R$100 negativo no dólar aqui do lado. E agora já estamos com R$100 positivo. Por quê? Porque eu virei a mão. E entrei comprado com 10 contratos. Que daí eu já trabalhei. Estou trabalhando bem mais alavancado. É perigoso? Sim. É muito perigoso. Tem que saber o que você está fazendo. Como tudo na vida, né? Então, muitas pessoas quebram grana. Perdem grana rápido. Porque não tem noção. Eles acham assim. O mercado está parado. Está de boa. Vou entrar com R$20, R$30, R$50. Cara, eu já vi cara entrar com R$50 aqui no dólar. Porque esse candle se mexe um pouquinho. Ele já te dá R$1.000, R$2.000. Ou positivo ou negativo. É o caso de agora aqui. Olha aí. Já foi a R$400, R$500 negativo. E é isso aí que quebra as bancas das pessoas. Por achar que está fazendo uma coisa, você tem que estar preparado. Para eu entrar com 10 contratos aqui, eu teria que ter pelo menos. Olha, pelo menos uns R$10.000 na conta de margem, sabe? Bem de boa. Para trabalhar com R$10.000 de margem em conta real, aí até daria para entrar com 10 contratos aqui. E estando preparado para perder R$400, R$500, R$1.000, assim, bem ligeiro. Isso é fato. Então, aqui eu estou mostrando o perigo. Então, deixa andar aqui o nosso índice ainda. Vamos ver o que ele vai fazer. Já passando de 30 minutos. E para tu ver como é que é o mercado, né? Ele está, nesse momento, está lateralizado. Ele ameaça de ir para cima, não vai. Ameaçou de vir para baixo, não vem. Daí, tu vira a mão, ele vai contra. É assim mesmo. Só que é um momento muito ruim de operar. Agora, o horário é muito ruim. Então, é nesses horários ruins que não se opera. Agora, não se opera e não se opera também o horário de meio-dia. É muito ruim. Porque ele fica nesse chove no mole, né? Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Ó, o índice está querendo vir um pouco para baixo, tá? Está querendo entrar uma volatividadezinha agora de fim de tarde. E probabilidade do índice vir buscar preços menores aqui é grande, tá? A probabilidade. Então, o que eu vou fazer? Eu estou analisando o fluxo na outra tela. Aqui eu vou entrar vendido com mais 10 contratos, certo? Agora eu entrei vendido com mais 10 contratos. Agora eu estou mais alavancado. Aqui está me dando, então, aí cento e poucos, duzentos reais de lucro, tá? Se eu zerar a operação agora. Então, assim, ó. Já que passamos os 30 minutos, agora que o nosso trader está querendo andar. Então, é assim. Tu fica ali, às vezes, meia hora, uma hora, duas horas, até pegar uma correntinha. É que nem o mercado, assim, ó. O day trader é que nem quando você vai pescar. Você vai pescar, você vai largar lá uma espera e vai ficar esperando. Vai ficar esperando, mas tu sabe que tu pode pegar um lambari ou pegar um peixe grande ou até você cair dentro da água, né? Que é o perder dinheiro e se machucar, né? Pode. Então, tu tem que estar preparado para tudo. O mercado é assim. A gente fica o day trader. É uma das profissões mais difíceis. Olha aí. Agora o nosso trader está vindo a favor. Então, agora aqui está dando 300, 400 reais aí, aproximadamente, de lucro. Certo? Está aqui. Ele, provavelmente, vai testar valores menores. Eu poderia ficar nesse trader aqui mais uns minutos e a chance dele vir bater aqui embaixo é muito grande. É muito grande. Por quê? Porque o cenário agora está entrando um fluxo vendedor e eu virei a mão. Estou vendido. Então, nós estamos... O nosso trader está a favor. Tá? Então, é assim que funciona. Desculpa o tamanho do vídeo, mas quem assistiu até aqui no final, eu acho que espero que tenha entendido um pouco. Então, a gente fez três operações aqui e as três operações com gain. Foi pequeno gain lá na ação da Vale, mas deu gain. Aqui no índice, eu já podia ter zerado aí com 400 e poucos reais também, mas eu não estou mostrando números. Eu estou mostrando operacional. 20 contratos, você tem que ter no mínimo 10 mil reais na corretora, no mínimo. Para tu trabalhar legal com o teu psicológico, para tu ver aqui 200, 300, 400, 500 reais. Aí você trabalha com o teu psicológico bem bacana. Ele está tentando... Ele vem buscar daqui a pouquinho esse preço aqui embaixo. Isso aqui é... A gente que já tem anos de experiência no mercado aí, ele daqui a pouquinho, ele vem tocar aqui embaixo. Eu não vou mais estender o vídeo, já vou largar... Eu vou largar 10 contratos, já larguei 10 contratos fora. E vou... Está vindo buscar valores menores agora. Está aumentando o fluxo vendedor aqui em cima, no book de oferta. Estou na outra tela aqui olhando o fluxo, também está entrando um pouquinho de venda. Certo? Então, para nós encerrar esse vídeo aqui, eu vou encerrar neste momento aqui. 301 reais, está bom? Beleza? E o dólar está ali querendo dar o nosso lucrinho. O recente já dava os 100 reais. Então, vamos esperar o dólar também aí e ver se ele dá o nosso 50, 100 reais positivo. E a gente fecha as três operações no positivo. Olha, ali está querendo dar e ele vai andar mais para cima agora. A questão de frações de segundos, minutos aí, ele vai andar para cima. Essa palavra vai andar é forte, né? Mas o cenário é esse. Então, você que já opera aí, já sabe que o cenário aqui é dele buscar valores mais altos aí nesse momento. Porém, não tem muito fluxo. Lembra que nós estava 100 reais negativo no dólar. Então, vamos agora... Olha, o que o índice está fazendo? Veio mais... Baixou mais o preço. Se eu quisesse ter esperado um pouquinho no índice, tinha feito mais grana aí. Tá bom? Então, aqui eu já vou... Olha, o dólar está querendo ir. Daqui a pouquinho ele vai dar uma beliscada lá para cima. É bem o que ele gosta de fazer. Eu vou largar aqui cinco contratos. Larguei cinco contratos do dólar. Ok? E... Finalizando, passou de 30 minutos, mas paciência, né? E o índice está vindo como eu acabei falando, ó. Ele estava se criando um cenário de cair mais um pouco e está vindo. Daqui a pouquinho ele busca preços menores aqui. É bem o que ele gosta de fazer. Tá? Então, zerando aí, eu vou finalizar aqui. Só quero que dê... Dê um verdinho ali para nós encerrar a operação. As três operações com chave de ouro, hein? Vamos aguardar mais um pouquinho. Você que chegou até aqui no fim do vídeo, beleza. Se você não chegou, beleza também. Aqui no fim do vídeo. Porque, assim, fazer um vídeo operacional sem menos de 30 minutos é difícil, cara. É difícil. Não adianta abrir uma operação ali em cinco minutos e querer que... Querendo ir no rio pescar e em cinco minutos vai pegar um peixe bom. Aí, ó. Se eu ficar nessa operação aqui, ele provavelmente daria 150, 200... Até 300 reais poderia dar. Eu vou encerrar aqui. Encerrou 75 reais. A probabilidade dele buscar aqui em cima agora é grande. Então, 75 reais no dólar. 301 no índice. E 24 nas ações. Então, deu. Feito. Deu o quê? 30 e poucos minutos de operação na conta demo, tá? Em conta real eu não faria isso aqui. Gravando o vídeo e mostrando para ninguém. Então, se quer aprender, a gente está aí para ensinar da maneira correta. Valeu. E não esquece de acessar o nosso site, né, cara? Que ótimo. Mas que bate. Cadê os gaúchos, hein? Aqui é o nosso site. Acesse lá. ptnonextrader.com.br Está na descrição do vídeo. Clique aqui em vídeos. Vai assistir vários vídeos. E só como usar o Home Broker. Qual plataforma a gente indica. Como declarar imposto de renda. E se gostou aí, a gente administra cursos, sim. De bolsa de valores, criptomoedas, análises gráficas. ProTrader. Esse aqui é um curso completo. Que você aprende todos eles em um só. Só assistir esses vídeos aqui no rodapé aqui embaixo. Você vai entender o que cada curso explica. O que você vai aprender em cada curso. Consegue pagar até em seis vezes no cartão pelo Mercado Pago. Tudo certinho. Qualquer coisa, chama nós no Whats. Um abraço. Aqui está a nossa equipe. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu, galera.